Música Membros do Tribunal de Contas dos Municípios vão participar do primeiro encontro goiano de ouvidorias que vai acontecer no dia 21 de setembro a partir das 8 horas da manhã no auditório do TCE em Goiânia Um dos palestrantes será o procurador do Ministério Público de Contas, Fabrício Mota que vai falar sobre publicidade, transparência e informação, do súdito ao cidadão De acordo com o conselheiro Nilo Rezende, ouvidor do TCM, o evento vai contar com representantes de Goiás do Rio Grande do Sul e estará aberto aos jurisdicionados e sociedade organizada As inscrições poderão ser feitas no site www.controladoria.gov.br Sem custo para os participantes Segundo Nilo Rezende, a ideia é fortalecer as ouvidorias para melhorar o atendimento ao cidadão Todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, que façam suas inscrições Porque é importante a participação de todos E eu como ouvidor aqui deste tribunal e que me honra muito Estivemos fazendo uma interação com o Ministério Público Institucional Com a ouvidoria do Ministério Público Institucional Com o Tribunal de Justiça, enfim E é isso que nós temos que fazer para a nossa comunidade Música Música